Fala, meu pequeno gafanhoto, professor Maicon aqui, você tá no Praticando Matemática, o maior e o melhor canal de matemática para forças militares do Brasil. E hoje eu quero trazer um vídeo muito importante, tá? Que é previsões e coisas que eu acho que vão acontecer em 2024 sobre os concursos militares. E muitos de vocês perguntam, Maicon, quando que deve sair o edital do Fuzileiro Naval? Quando que deve sair o edital da ESA? Quando que deve ser a prova da SpaceX? SpaceX, vou falar tudo que eu acho que vai acontecer em 2024 aqui nesse vídeo. Então chega de voadora deixando like se você gosta desse tipo de assunto. E sem muitas delongas, vem comigo aqui na nossa telinha, que é o seguinte. Então eu vou fazer aqui uma análise de quando eu acho que deve sair o edital e quando que eu acho que deve sair a prova. Vou falar umas ressalvas e isso vai te dar um norte interessante para você começar a se preparar. Afinal, cara, eu tô gravando esse vídeo aqui em novembro. Por sinal, fica a dica, já tá gravado aqui, Prat Black. Está rolando a nossa Black do Pratimate, ou seja, a maior promoção do ano. Todos os nossos preparatórios estão com desconto insano. O maior que você vai ver na nossa plataforma. E todos os cursos que eu vou falar aqui, nós temos na descrição aqui. Basta você clicar lá e ser um pequeno gafanhoto, beleza? Então vamos começar aqui pela mais queridinha, o concurso mais concorrido e procurado do Brasil, que é a prova da ESA, belezinha? Mas vale ressaltar que um dos grandes erros de vários alunos é esperar edital sair para começar a estudar para a prova militar. Não existe isso, cara. Não existe isso nos concursos militares. Sabe por quê? Porque todo ano essas provas acontecem. E muito raro tem mudanças estruturais na prova ou de conteúdo. Claro que quando acontecem mudanças de conteúdo, por exemplo, na EAM, que já tem alguns anos mudando edital. Mas, cara, no geral, o esqueleto é o mesmo. Você não precisa ficar esperando sair o edital. Que é uma grande desculpa do aluno, né? Ai, mas quando sai o edital, se tiver mudanças e tal. Tá, mas se tiver mudança, você vai estudar as mudanças que foram adicionadas. Você não vai perder tempo por ter começado a estudar antes. Mas, em boa parte dos concurseiros, principalmente de primeira viagem, você pode comentar aí. Se você é concurseiro de primeira viagem, bota assim, ó, hashtag primeiro. Se você é concurseiro de segunda viagem ou terceira viagem, você bota hashtag segundo, hashtag terceiro e assim sucessivamente. Então, boa parte dos concurseiros de primeira viagem, eles erram nisso, esperando sair o edital para estudar. Não espere. O quanto antes de você começar, melhor. Até porque, entre o edital e a prova, tem concursos que tem uma janela muito apertada. E, às vezes, você vai ficar com um tempo muito curto para correr atrás do prejuízo, beleza? Então, eu coloquei aqui, por exemplo, o edital da ESA, ele tem saído em fevereiro e em março, beleza? Ou fevereiro ou em março, depende muito quando é a prova. E, nos últimos anos, a prova da ESA, ela está sendo em setembro barra outubro. Final de setembro, começo de setembro, começo de outubro. Meio de outubro já é raro. Novembro é muito raro. Tem muitos anos que a prova da ESA, ela não cai em novembro. Muitos anos mesmo. Já caiu, já caiu, inclusive, em julho. E muita gente ficou desesperada quando isso aconteceu. Mas vamos trabalhar com a margem de a prova ser em setembro. E aí, você tem que terminar os seus estudos, os seus conteúdos ali no mais tardar em agosto, para não deixar o inimigo agir. Normalmente, a janela entre a prova da ESA e o edital é uma janela de seis meses. São seis meses de diferença quando sai o edital para a prova, quando a gente fala sobre ESA. Então, fica ligado nisso, mas como eu falei, não espera o edital sair. Já começa a estudar o quanto antes, para você sair na frente dos seus concorrentes, beleza? EAR, cara. A prova da EAR, você tem uma grande vantagem, que você tem duas provas no ano, beleza? Quem tenta fazer a prova da EAR, você tem duas tentativas por ano. Então, você já tem o dobro de chances de, por exemplo, uma pessoa que quer fazer a prova da ESA. E quando a pessoa está organizada, quer passar em uma prova de sargento, tanto ESA quanto EAR, se ela consegue se organizar, cara, e montar um cronograma legal, com um conteúdo maneiro, um material legal, como o nosso que está na descrição, ela consegue ter três chances no ano de ser aprovada, porque tem duas da EAR e uma da ESA, mas tem que ter uma organização muito redondinha. Eu não aconselho a fazer isso para concurseiros de primeira viagem. Mas, a prova da EAR costuma o edital sair em janeiro, da primeira prova, que costuma ser junho, e o edital sai em junho barra julho, da prova que acontece em novembro. Já tem alguns anos que você tem essa configuração da prova da EAR sendo junho e novembro. Primeira prova em junho, a segunda prova em novembro, tem configurações diferentes de vagas para a primeira prova e para a segunda, especialidades que tem em uma e não tem na segunda, mas, no geral, você tem duas provas na EAR acontecendo por ano, o que é muito legal de você poder estudar, porque você fecha o edital uma vez, depois você só trabalha em cima de revisões para fazer a segunda prova e acertar os pontos daquilo que você foi mal na primeira, caso você não tenha passado na primeira, beleza? Então, o ciclo de um aluno para a prova da EAR, ele é, vamos botar assim, mais bizurado, porque, no caso, tem duas chances. Então, você consegue acertar um erro na preparação no meio do caminho da ser aprovado no mesmo ano. Sacou? É muito legal isso. E tem uma ressalva interessante que tanto essas provas aqui, tanto a ESA quanto a EAR, elas soltam os calendários de eventos para quem já está nas Forças Armadas, tanto no Exército quanto na Aeronáutica. E aí, nesses calendários, porque essas provas, elas precisam de um contingente militar para aplicação. E, quando sai esse calendário, a gente costuma saber já a data da prova até esse ano ainda, mas esses calendários, quando eu fiz esse vídeo, ainda não tinha saído, por isso que eu estou usando aqui essas datas aqui estimadas, beleza? A prova da EAN, prova da EAN de aprendiz de marinheiro. Sempre teve uma janela curta. O edital sempre saiu com uma diferença de quatro meses ou até mesmo três meses para a prova quando o edital sai. Então, muitos alunos, quando viram o ano, ah, eu vou estudar, ah, agora é meu ano, ah, agora eu vou conseguir. Só que, quando ele vira o ano, o edital, às vezes, já saiu e a prova já, tipo, abriu. Como foi a prova desse ano, foi no começo de abril. E muitas pessoas ficaram desesperadas, principalmente porque a EAN, ela está com a matemática mais pesada, bota pesada nisso, a matemática da ESA e da EA não se equipara com a dificuldade que está sendo na EAN. Ela tem um edital menor atualmente, mas a dificuldade é muito maior na parte de matemática. Então, para você poder ter uma boa nota em matemática, você precisa de tempo de preparação. Se deixar para cima da hora, o inimigo vai agir. Você não vai conseguir se preparar legal porque você precisa pegar uma base e base, às vezes, demora tempo para você construir, beleza? Lá no nosso curso, a gente tem o nivelamento e a matemática abaixo do zero. São várias aulas para o cara construir a base e conseguir atacar a matéria do ensino médio. Então, você precisa de tempo para isso. E aí, às vezes, o cara espera passar o Papai Noel, comer rabanada para começar a estudar. Só que, por exemplo, em 2023, a prova da EA, ela foi 2 de abril. Já abandonou uma galera aí, porque você só tinha janeiro, fevereiro e março para estudar, quem esperou virar o ano. Teve a sorte que a prova foi anulada e aí isso ajudou uma galera, mas você não pode ficar contando com isso porque isso aí é muito fora da curva, né? E aí acabou que a prova depois foi para julho, mas com a prova sendo em abril, que é a tradição da prova da Aprendiz de Maníano ser em abril, quando vira o ano está muito em cima, então você não pode perder tempo, cara. Não pode perder tempo para você se preparar. E o edital, por exemplo, esse ano saiu em dezembro, só para você ter uma noção. E aí o edital saindo em dezembro, pegou a galera na curva. Mas ele pode sair em janeiro também. E aí, no mais tardar, se eu fosse dar um palpite bem para frente, eu acho que essa prova, se não for em abril, vai ser em maio. Show? É o que costumava ser a EA nos seus tempos tradicionais, antes da pandemia, que fez a prova ir um pouco para frente, beleza? Fuzileiro Naval, CFN. Sempre era o primeiro edital a sair do ano. Sai o edital sem data de prova, a galera fica ali desesperada. Mas o edital costuma sair em janeiro, logo na primeira semana. Esse ano também saiu em dezembro, que foi bem raro. Mas você também não pode deixar o inimigo agir, porque a prova de fuzileiro, tradicionalmente, ela está caindo em maio. Ela já foi várias vezes em abril, antes da EA, na semana da EA ou uma semana após a EA. Mas, ultimamente, a gente tem colocado a prova em maio. Já tem alguns anos ali que ela está acontecendo em maio. Então, eu, fosse você, se preparava com um corte para menos, para ser abril, para você finalizar todo o conteúdo. O edital é curto, já é uma missão um pouco mais fácil do que essa daqui. Quando o edital da EA sai, a janela é muito curta, mas o conteúdo é muito grande. Já o CFN, como só tem português e matemática, quando o edital sai, a janela às vezes nem é tão curta assim. O edital é muito curto, então a gente tem alunos com 2, 3 meses de estudo, às vezes do zero, conseguindo ser aprovados pelo nível de dificuldade da prova e pela quantidade de disciplinas, que é só português e matemática. E os editais, tanto de português quanto de matemática, serem muito curtos, beleza? E a prova da SpaceX, que ela é tradicional ser em setembro, beleza? A prova da SpaceX sempre é no meio de setembro, tradicionalmente, já há anos. É uma tradição essa prova ser em setembro. Se você quer fazer SpaceX e não tem setembro em mente, tá deixando inimigo agir, cara. A prova sempre é em setembro da SpaceX. Muito raramente ela não ocorre em setembro. Então já fica com essa data presa aí. E o edital costuma sair em janeiro e fevereiro. Estão costumando antecipar bastante a publicação do edital para os alunos se prepararem melhor, já sabendo que nem muita gente que se prepara só quando o edital sai. Mas a janela entre o edital da SpaceX e a prova, ela costuma ser maior mesmo, beleza? Então, esses são os meus palpites sobre quando deve sair cada edital e quando deve ser a prova de cada dessas provas militares, que são as principais provas militares do Brasil. E é que a gente fala aqui no canal. Eu sei que tem gente que vai ver esse vídeo. O que você acha da EPICAR, do Colégio Naval, da AFA, da EFOM e tal. Mas aqui a gente trabalha com esses concursos aqui. A galera costuma assistir. São dessas provas. Por isso que eu foquei nessas provas aqui. Esse é o meu palpite. Comenta aqui qual é o seu palpite de quando vai ser cada prova. Claro que isso aqui é baseado no que tem acontecido nos últimos anos. Pode mudar o calendário. Mas uma coisa é certa, cara. A grande vantagem dos concursos militares são a, na verdade, a recorrência, beleza? De todo o ano acontecer. E você precisa estar ligado com isso. Não pode deixar o inimigo agir, beleza? Então, espero que você tenha curtido. Não esquece, está na Prat Black. O link na descrição. Todos os nossos cursos com desconto. Vai pra cima. Todos os materiais estão lá. Vamos que vamos que você vai ser aprovado em 2024. 2024 é o seu ano. Eu confio em você. Eu sei que você tem plenas condições de conquistar a sua aprovação. Valeu, te vejo no próximo vídeo, na próxima aula. Que Deus te abençoe e fui.